Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre alguns dos dispositivos que eu utilizo nas minhas lipoaspirações, nas minhas liposculturas, né? Então a gente faz primeiro a infiltração de uma solução anestésica com adrenalina, a adrenalina serve pra diminuir o sangramento, e eu passo primeiro a cânula com o vibrolipoaspirador, que é um aparelho, esse aqui é o aparelho de vibrolipoaspiração, é uma cânula de lipoaspiração normal, só que ela tem esse dispositivo aqui, que ela faz com que essa cânula de lipoaspiração normal faça movimentos de vai e vem e de rotação. Eu vou ligar ela pra vocês verem. Então a gente tá fazendo bem rápido, movimentos assim e movimentos assim. Utilizando o vibrolipoaspirador, a gente consegue retirar a gordura de uma maneira mais confortável pro cirurgião, alcança menos. Com isso o cirurgião consegue focar menos em colocar força e mais em detalhes, em precisão na sua lipoaspiração. Além de causar menos trauma aos tecidos do paciente, causando menos edema, inchaço e roxidão. Depois disso, eu sempre tenho gostado de fazer nas minhas lipoaspirações, aplicar o Renúvel, né? Essa é a ponteira nova do Renúvel, ela não tá disponível ainda no mercado. Eu tenho porque a gente conhece o dono, ele mandou duas amostras pra gente, né? Então esse daqui é a ponteira do Renúvel. O Renúvel serve pra gente tratar alguma flacidez que o paciente já tenha, ou que a paciente já tenha, e também serve pra gente prevenir alguma flacidez que a lipoaspiração possa causar com a retirada da gordura. Então é um aparelho que a gente insere depois da retirada de gordura, ele entra por debaixo da pele, cauterizando, liberando energia pros tecidos abaixo da pele, contraindo assim, causando uma contração com diminuição da flacidez. Então eu vou ligar pra vocês verem. Esse aqui é o Renúvel. Esse raio que vocês viram é chamado jato de plasma de gazelha. Então retirada essa gordura, a gente vai preparar a gordura pra ser enxertada na região dos glúteos. A gordura, se a gente tirar ela e já enxertar nos glúteos, grande parte dela vai ser reabsorvida. Então a gente prepara ela através de um processo de centrifugação, que a Paula vai mostrar pra vocês agora. Vai lá, põe aqui. Então a gente faz isso durante 5 minutos. A Paula fez só por 2 minutos, só pra vocês verem, né? E depois a gente vai conseguir separar bem o que é gordura e o que é sangue. E a gente só vai usar essa parte aqui de cima, que vai ser uma parte bem clarinha. Daí a gente coloca no glúteo da paciente na região que a gente quer remodelar. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço!